Pessoal, parece que até os aliados do Lula estão reclamando daquela entrevista que o Lula deu para a Timing, estão dizendo que o Lula errou muito, continua errando muito, continua falando muita besteira no final das contas. Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Fafa Mal, índio vendedor e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. E se quiser me pagar um cafezinho, olha só, tem um botão valeu aí embaixo, muito obrigado. Pois bem, o José de Souza, que é um colunista lá do UOL, bem de esquerda, bem favorável a Lula e coisa e tal, está metendo o pau no Lula aqui, está criticando muito o Lula, por várias coisas que ele falou naquela entrevista da Timing. Falou que, ah não, a gente não discute política econômica antes de ganhar a eleição. Eu falei isso no meu último vídeo, é um absurdo esse tipo de coisa. Em tese, a eleição é justamente os candidatos apresentarem a proposta deles, o que eles pretendem fazer quando assumir, e o eleitor escolher qual proposta que gosta mais. Mas, em tese, é isso. A gente sabe que na prática a maior parte dos eleitores não está nem aí para nada, mas, não, a política econômica tem que ser discutida antes da eleição mesmo. O que o Lula pretende fazer quando chegar lá? Vai chegar nessa de carta branca, ele vai chegar lá e vai fazer qualquer coisa? É aquilo que eu falo, a gente já sabe que o Lula está preparando uma traição enorme. E se ele ganhar, ele vai fazer coisas terríveis. Por exemplo, regulação da mídia, pode ter certeza que ele vai fazer. Ah, ele não está falando na campanha agora, não está falando nada agora, mas certamente vai fazer, revogar a reforma matabarista de 2017, certamente o Lula vai fazer isso. Ele pode até não falar na campanha, pode ficar quieto para não levantar pontos contra ele na campanha. Mas, certamente, é algo que ele vai fazer se ele ganhar essa eleição. A sorte nossa é que ele não vai ganhar. Mas o pessoal da esquerda está ficando preocupado. O Lula está errando muito, está falando muita besteira. E outra coisa que estão reclamando, justamente como eu falei aqui também, é da questão do Zelensky, falando assim que ele falou que o Zelensky é tão responsável quanto o Putin. Outra besteira que o Lula falou enorme. Ele não tem ideia do tamanho da besteira que ele falou. Ah, o pessoal está falando por aí que, ah não, mas brasileiro não está nem aí para a guerra, não se importa com esse assunto. Ah, é? Não se importa nesse assunto? Espera chegar a campanha e um candidato colocar as imagens das crianças estupradas em bucha por soldados russos e o Bolsonaro falando assim, é não, o Putin tem razão, ele tem o direito de defender a Rússia e mandar os soldados estuprarem crianças no país vizinho. Deixa aparecer essa mesma cena dos soldados. Tem confissão de soldado falando sobre estupro de criança na Ucrânia. Deixa botarem essa confissão lá e botar o Lula do lado. Não, Zelensky é tão culpado quanto o Putin, não sei o que lá. Espera a campanha para vocês verem se o brasileiro não está nem aí para essa questão da Ucrânia e da Rússia. As atrocidades que estão sendo feitas pelos russos na Ucrânia é coisa que todo mundo deve ter vergonha de pertencer à humanidade e não fazer nada contra isso. É um absurdo esse tipo de coisa. A gente está falando de coisa a nível de nazismo. Essa guerra vai ficar marcada nos próximos 50 anos. E o brasileiro, muitos dos brasileiros, o Lula e o Bolsonaro, particularmente, estão do lado errado dessa história. Estão apoiando os nazistas. Enfim, no final das contas, mais um fora que o Lula colocou aqui. Esse assunto só não está virando muito pano, não está dando muita conversa essa questão por aquilo que eu falei, porque tanto o Bolsonaro quanto o Lula estão do mesmo lado. Então, meio que não tem como fazer isso daí. Agora, vai que o Lula realmente desiste, entra outra pessoa no meio do caminho, vocês vão ver isso sendo usado na eleição e vai sim causar um dano muito grande para o Bolsonaro esse tipo de pauta, essa posição absurda, sem nenhuma justificativa dele. Não, Bolsonaro não está neutro. Bolsonaro está claramente favorável a Putin. É só ver o discurso dele, é só ver as lives dele de quinta-feira, o que ele fala sobre essa guerra. Você vai ver que ele está claramente favorável a Putin. E isso vai custar muito caro para todos nós brasileiros, inclusive. Bom, o Lula ainda criticou a ONU. A ONU que outro dia disse que o Lula não devia ser preso, não sei o que lá, que foi um erro, um julgamento, aquele baboseiro todo. O Lula criticou a ONU. A ONU não serve mais para nada. A ONU é uma besteira, coisa e tal. Para você ver o problema, o quanto que o Lula se atrapalha quando fala. E aqui o pessoal do Globo, do G1 também, está falando, olha só, o Lula está abusando do direito de errar. E apontam aqui exatamente a questão de dizer que o Zelensky é tão responsável quanto o Putin pela guerra e coisa e tal. É o que eu estou falando. Espera a campanha chegar e botarem as imagens da guerra na televisão. E a imagem do Bolsonaro falando que não, que o Putin é, está certo. Putin, solidariedade é o Putin. Fertilizantes, precisamos de fertilizantes. Deixa matar as crianças, deixa matar todo mundo lá na Ucrânia. A gente precisa de fertilizante. Deixa chegar a campanha para vocês verem isso. O quanto bem vai pegar na população em geral. Deixa estuprar as criancinhas. Foda-se as criancinhas ucranianas. Tem que ter fertilizante aqui no Brasil. Os dois estão errando. Só não está sendo explorado esse troço porque os dois estão errando. Enfim, no final eles veem a coisa, como eu falei aqui também, no final das contas o Lula é o maior cabo eleitoral do Bolsonaro. Deixa o Lula falar. Quanto mais o Lula fala, mais ajuda o Bolsonaro. Menos voto tem o Lula. Ele se atrapalha sozinho. Essa corrida eleitoral aí dá para o Bolsonaro ganhar sem ele falar um A. É só ele deixar o Lula falar. Deixa o Lula falar que pronto, que Bolsonaro ganha essa eleição. É o que está chegando à conclusão do pessoal aqui. Agora, é o que eu falo para vocês. Isso é uma coisa importante. Porque se o pessoal da esquerda chegar à conclusão de que o Lula vai mesmo perder esse negócio e resolverem trocar o Lula, isso vai ser um problema para Bolsonaro. Bolsonaro também tem feito muita besteira. E entrando outra pessoa que tenha alguma visão maior, que seja um herdeiro político do Lula, o Lula saindo e colocando o Alckmin, por exemplo, como cabeça de chapa, isso sim poderia fazer uma diferença grande. Ah, mas o Alckmin não tem nenhuma relevância política e coisa e tal? É, não tem agora. Mas se Lula desistir e disser que o Alckmin é o candidato dele, ele automaticamente já vai herdar a maior parte dos votos do Lula. Enfim, vamos ver como é que vai ser isso daí. E o Lira já está vendo a virada do Bolsonaro sobre Lula nas pesquisas em maio ou junho. É aquele negócio que eu falei para vocês. É a minha previsão também. Junho e julho é quando começam a ter as pesquisas para valer para a eleição. A gente está em maio já. Maio já está no início de maio. Junho e julho é a próxima eleição que você vai ter já uns números mais reais. Vamos ver como é que isso acontece. E se o Lula continuar errando do jeito que está errando, não precisa nem fazer força o Bolsonaro. E só para complementar esse assunto, ontem o Lula foi sair em algum lugar lá em Campinas e teve que levar a guarda com metralhadora ostensivamente para proteger o Lula dos populares. O pessoal que estava xingando o Lula, falando mal do Lula. Tem um vídeo passando desse cara aí. Aparece um garoto com camisa amarela. O cara mostra a arma para o garoto para ele não falar nada com o Lula. Olha o absurdo que o Lula está precisando chegar para simplesmente não ser criticado. E o Lula, lembra aquele cara que quer fechar os clubes de tiro, que falou que vai revogar todas as medidas do Bolsonaro com relação a armas, que vai proibir todo mundo de ter arma de novo, não sei o que lá, e tem que fazer desarmamento mesmo. Esse Lula anda com um monte de segurança armada, com metralhadora visível para não deixar as pessoas criticarem ele. É realmente a contradição em pessoa. Deixa o Lula falar, ele perde essa eleição sozinho. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.